Fala galera, a dica de hoje é em cima da escala de Dó maior a gente vai fazer algumas células rítmicas, utilizando essas coisas que a gente já aprendeu. Vai ser a colcheia com duas semicolcheias, a próxima uma semicolcheia, colcheia e semicolcheia de novo. Depois é o mesmo método das outras figuras. Fez repetindo nota, agora sem repetição. Vou fazer aquela primeira figura. Depois a próxima O último passo e o mais importante é você misturar as figuras. Beleza? Segue aí o exemplo do que eu vou fazer aqui em tablatura e aí eu toco na sequência. Um, dois, três, quatro. Beleza? Isso é importante para o estudo de fraseado. A mistura de ritmo vai impulsionar o seu fraseado. Beleza galera? Essa é a dica de hoje. Valeu!